Menor criminoso? Ah, me diz, não tem que respeitar Claro, claro, claro Claro que é, porra A gente vê mais, manda na Coreia, manda na Coreia Não é possível Esse polêmico da Baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo míssil Descubador, com a casa de tranquilidade Lá que eu tô dovos com você piedade Como vai você? É o maior prazer A favela do Campo Belo Pode do NG Como vai você? É o maior prazer A favela do Campo Belo Pode do NG Pra tentar com nós Você que tá malão É que o mano são veloz E os traficantes eu mudo Se o Gogo lá brotar Tu sabe como é Hoje tem que trocar na favela Mano, muita fé Oh, porque agora fudeu Acha país que eu tô Os que apareceu Belão vermelho O morador gostou E o padrão confirmou Oh, botou o leão na boca E ele representou Oh, se ele aplica Se ele troca Deu golpe na pistola A jada que faz da GOK Que é de Robocop Oh, se ele aplica Se ele troca Deu golpe na pistola Oh, a jada que faz da GOK Sabe o caso de que? Tira o peça rana A peça não trepou Melão representou Com o bachão vermelho É tiro pra caralho Que a peça não trepou É caixa do negão Complexo vermelho Se é pra chamar pra guerra Já sei quem vou chamar Sem terrinha, sem terra Pantanal, Grão-Pará Forte esperança Oh, Melissa tá lá Eu vou voltar aí Peguei tipo o Colô Minha velha Bagdá É O poder paralelo Que eu vou já ser gracinha Com a família do Campo Belo Hoje eu cheguei devagarzinho Olha a área de risco Vi nem a trigo Que nozinho Levantou dos pipos Ai, levou dos paparote Oi, deixa ele fudido Tira o peça rana A peça não trepou Menor criminoso 10 pipos Tem que respeitar É tiro pra caralho Que a peça não trepou É caixa do negão Complexo vermelho Se é pra chamar pra guerra Já sei quem vou chamar Sem terrinha, sem terra Pantanal, Grão-Pará Forte esperança Oh, Melissa tá lá Eu vou voltar aí Peguei tipo o Colô Minha velha Bagdá É O poder paralelo Que eu vou já ser gracinha Com a família do Campo Belo Bom piscar o farol Bom piscar o farol Que eu tô de parafal Com o Betão de Goiá Com o Betão de Goiá Com o Bosco Pantanal No fogo de Estourou Blaze veio O Conteção Leandro Aplicou Blaze veio Muita granada Vai estourar Tira o pino dela DJ I, I Granada É O Tira o pino Deixa estourar Lá no céu Lá no céu Lá no céu Tem dação de lá no céu E Granada Eu Tira o pino Deixa estourar Quero ver o blaze Explodir do nada Granada Eu Tira o pino Deixa estourar Lá no céu Lá no céu Lá no céu Tem dação de lá no céu E Granada Eu Tira o pino Deixa estourar Quero ver o blaze Explodir do nada Granada Eu Tira o pino Deixa estourar Lá no céu Tem dação de lá no céu E Granada Eu Tira o pino Eu Tira o blue Exploden do nada Granada O neurão! Conprocou Dos KIA todos foi Meu môno negritinho Pode falar Meu brasa como foi Chá 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 DJ Ticião Sii Enquanto não tai konnten sonora Prologado dessa dica É o bicho Mas quem diria Uma pessoa morrer assim, tá ligado? Eu Tô cheio de ódio Na favela boladão Me ajudaria Fizelo com o dezeitão Escana quer tentar Na moral, vai se fuder É o barulho do cig Do R, do G Eu Tô cheio de ódio Tô no grupo boladão Me ajudaria Fizelo com o dezeitão Tem que ir da sua cara Seu comédio É o barulho do cig Do R, do G O 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 R, do G Seu R, do G O R, do G Lá dentro do tentador O valor é minha voz Seu R, do G Seu R, do G O R, do G O seu trafico Mas nós Lá dentro tentaram Prender a minha voz E até os alemões Começou a trepidar Tu viu bom de passar? Tu viu bom de passar? Se botar, botar lá no trão Viu só raiar? É, tu viu bom de passar? Aí, tá as casas novas Do paraíso Do Climper 2 Não tenta que não se apresenta O R, do G O R, do G Número 1 1 Mas não vai conseguir Meu bicho Tô bolado do Campo Belo Tô no Grão Para Tenta novas blues Aí, eu vou ter que falar um bagulho maneiro pra eles assim, ó Puta que pariu Aí, acelera, mete bronca É o Campo Belo Homem, cidade da Colômbia Mas fudeu Fudeu Tem que vir da sua cara Seu comédia Aí, não Fudeu Passa no Grão Aí, se liga esse bagulho aqui, ó Vou falar inglês Cana não, baby Tem que o foco que mais ré Oi Subiu no Grão Desintivo ou todo dia Fudeu Fudeu Passa no Grão Escriar é fã em Deus DJ, número 1 Fudeu Gravou, Muritinho? Avisa pra ele lá É o bicho Pode vir de touca Que nós tem tirada rena Autor pode vir de touca A orelha Toma no cu Eu disse Pode vir de touca Quer caô, vai ter caô Tiago, pode vir de touca Pode falar pro Dembo Pode falar pro Roqueiro Pode falar pro DVD Que morreu Otário Vou te buscar no inferno Te buscar onde for Sobrou para o vermelho Comando vermelho Vou te buscar lá no inferno Te buscar onde for Quer caô tem caô É o comando vermelho De Melissa no pé Você não vai reinar É nós que vai ficar É nós que vai reinar Eu sei de que é isso É o comando vermelho Que nós bota pra voltar Eu quero ver eu vir de frente É o bicho E tira essa toca Mostra a tua identidade Tô grão para a vida louca É bandido de verdade E tu tira essa toca Mostra a tua identidade Eu tô no Grão Pará Sou bandido de verdade Tira né Tira 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 Tira